No quadro Falando Economias de hoje vamos entrar em uma série que está sendo apresentada esta semana, é o Mundo Pet. O motivo é o seguinte, falou em Mundo Pet, falou em economia que só cresce a cada ano. O cão ainda está em primeiro lugar na preferência e gastos de muita gente, mas os cuidados com os gatos têm só crescido. É tanto que nos últimos 20 anos passou de 7% para mais de 30% hoje. Olha só, gente, existe até esteticista de felinos. Vamos conhecer essa profissão na reportagem de Bárbara Lauria. Os gatos têm fama de não gostar de tomar banho. Em vídeos da internet é possível ver os felinos insatisfeitos com os banhos. Essa gatinha mesmo reclama da higienização que a dona faz. Até parece que ela está dizendo que banho é ruim. Assim como ela, muitos gatos não estão acostumados, mas os felinos são animais surpreendentes e que têm comportamentos bem diferentes. Em outros vídeos na internet, vários gatinhos aparecem se refrescando tranquilamente na água. Alguns até chegam a brincar enquanto tomam banho. O fato de gostar ou não vai depender de como o dono vai fazer essa limpeza. A temperatura tem que estar ideal para ele. Não pode ser água fria nem quente demais. Eu sugiro que não molhe o roxinho primeiramente, molhe o corpo, para ele se acostumando com a ideia do banho. Eu recomendo que desde filhote já traga ele para o banho em tosa, para ele estar se acostumando. Diferente de que muitas pessoas pensam, os gatos também precisam receber uma higienização adequada. E se isso não acontecer, eles podem ficar doentes. Então, animalzinho que às vezes tem algum alergênio, então que o pelo pode estar pegando algum tipo de ácaro, qualquer produto ali do ambiente, então ele vai estar ingerindo esses componentes. E às vezes o animalzinho fica muito úmido. Então, ter cuidado também com essa questão da umidade. A gente está nessa época que é chuva, que é calor. Então, isso faz a proliferação muito de fungos e bactérias, até secundariamente a esse excesso de umidade. O recomendado pelos veterinários é dar um banho por mês em gatos de pelos curtos e até dois em animais com a pelagem mais longa. A Leine tem duas gatinhas e dá banho nas felinas uma vez ao mês. Eles mesmos se higienizam. Eu trago para o banho em tosa uma vez no mês. E isso ajuda na questão de pelo. Então, cai menos pelo quando eu trago eles. Eles gostam depois porque eles ficam limpinhos e aí faz a retirada do excesso de pelo. Então, diminui o risco também de bolas de pelo. Os gatos que têm pelos curtos demoram mais ou menos 40 minutos para serem higienizados. Animais como a Julie levam em média uma hora para o banho. Essa etapa aqui é uma etapa muito importante, que é o momento de secar o gato. Se isso não for realizado de forma correta, pode até causar fungos e feridas no animal. Tem que secar bem seco para evitar fungo, que dá por umidade. Pode levar a ferida, coceira, incômodo do animalzinho. Por isso que é bastante importante estar secando bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.